Oi gente, trouxe aqui pra vocês mais um vídeo sobre o vilão Savitar em The Flash e dessa vez Savitar, o Deus da Velocidade. No vídeo passado a gente viu um pouco sobre a história dele, né, do porquê que ele se tornou vilão e a revolta dele nada mais era porque ele foi rejeitado. Quando ele brotou na Terra, não deram atenção pra ele e o que ele mais queria era isso. Isso foi relatado no outro vídeo, né, fora outras coisinhas também. E aí ele decidiu se tornar o Deus da Velocidade, ele queria ser o mais rápido, o mais veloz. E o que me chamou bastante atenção foi o figurino dele, que ele usava uma espécie de armadura cinza. Não sei, mas tipo assim, pra mim, deu muito cara de vilão, sabe? Deixa seu like nesse vídeo e deixa mais recomendações sobre essa série aqui. Se inscreve no canal e vamos pro react. Peraí, é o Flash em reverso que aparece no filme dele, né, no último filme do Flash. Ele que me pediu, porque eu não vi o final do filme, eu não vi, eu não prestei atenção, acho que eu dormi no cinema. Isso que interessante que ele conseguiu. É, verdade. Mas ele tem algo magnífico nas mãos dele, que é botar no tempo. Depois de tudo que você fez, todas as vidas que você mudou... Ih, tem a consequência sempre, né? O que vai começar? É sobre um velocífito. O nome dele é Savitar. Ó, quem apareceu. Você é só um homem, e nem eu. Eu não sou nada como você, Barry. Da minha perspectiva, você é o vilão. Ele usou uma máquina pra voz, né? Você pode ser uma força de velocidade, Flash. Como assim? Ele consegue falar à distância? Não sei, não dá pra entender por essa cena aqui. Ué, como assim? Ó, essa cena aí do final. Meu Deus. Vai, nada. Ai, vai começar a briga. Nossa, o ruim é que ele é muito grande, né? Ele pisar nele e esmagar. Ah, cara. Tipo, ele fala que ele é o futuro, porque a partir do momento que ele matar o Flash, já era que vai ser o próximo agora. Vai ser ele, hein? Só que ele é vilão. Dá merda. Mas o bom é que ele é idêntico a ele, né? Ah, ele é idêntico. Eu sou o futuro Flash. Amor é a única coisa que tenho de você. Agora, né? Porque da outra vez ele também curta o outro. Eu te amo, Iris. Barry, eu amo você. Vocês são mais parecidos do que você acha. Não sei o que falar isso, tá? Mas eu sou o futuro Flash. Eu sei o que você é. É um resquício do tempo. Uma duplicata temporal. Você criou o ponto de ignição e mudou tudo. Temporal, então, ele vai embora. Porque eu tava tão quebrado quanto o Joe. Não ligo. Mas você vai. Você, Joe, Wally e o Cisco. Todos vocês me rejeitaram porque eu não era o verdadeiro Barry. Tá vendo? Por que ele tá revoltado? Esse não é o meu nome. Por favor. Eu é apenas uma perração. Um herói descartado. Ele não gostou que errar o nome dele. Iris West vai morrer nos seus braços. Não. Vai ser você. Você perdeu ela. Por que tem que descontar nela, cara? Nada a ver. Ai, que cruel. Vai ser como a eternidade. E isso vai quebrar você. Agora vem vim com o seu inferno. Ai, cara. Dava pra ela fugir aqui. Olha só. Vai dizer que não dava porque ele tava segurando no ombro dela. Ela pulava. O Flash pegava ela e corria. Pronto. Resolvido. Mas foi muito rápido. Não tem como. Hum. Como você se tornou, Savitar? Eu estava destruído. Por favor, eu tô com você, mas não mata eles. Eu não vou matar eles agora. E foi aí que eu percebi a verdade, Barry. Deus não sente dor. Eram os óbvios dele. A dor que tinha dentro deles. Vá embora, Barry. Eu vi isso em mim mesmo. Não tem nada pra você aqui. Ah, que triste. Iris, fica longe dele. Olha pra mim. Vocês não sabem o que a minha filha significa pra mim, Barry, mas você sabe. O que eu leio? É de ser criado como uma vida descartável. Porque acha que eu me importaria com o amor dele. Vixe. A gente vai pensar nisso. Juntos. Vê o que ela tá passando na mão no Savitar. Ele é as piores partes de você. E se mirar essa arma em mim, te mato. Se eu vou morrendo... Vai levar ele junto. Então, tudo que você ama vai morrer também. Você vai morrer bem aqui. Mas mata ela enforcada. Que isso? Quem é que tá com essa armadura vermelha aqui? E essa parte dos mais repetidos aqui. Alguma coisa aconteceu que eu perdi. De qualquer forma, eu vivo. Quem é o vilão agora, Flash? Quem é o vilão agora? É o único que você é você. Isso. Isso. Caramba, que força. Ele deu um soco e ele caiu e morreu. Terminou assim mesmo, ó. Nossa, mas que força o Flash. Além de ser rápido, é forte também. Tem super força. Tá, cheguei à conclusão que o Savitar é um invejoso, tá? Ele queria a tensão que o Flash tinha. Ele queria tudo que ele tinha, né? Inclusive, ia até ser ele. Ser ele do futuro, no caso, né? Porque não tem como ter dois Flashes. Então, alguém tinha que morrer. E nesse caso, não ia ser o Savitar, não. Ia ser o Flash mesmo. Ele tem tanta inveja do Flash que ele falou que se ele ia morrer, ele ia matar todo mundo que o Flash amava. Aí começou pela namorada dele, que não tinha nada a ver com o assunto. Matou a mulher. Aí sofreu o pai. Já tinha falado que ela era tudo pra ele. Sofreu o Flash também. Só que eu só não entendi esse final aqui. O Flash deu um soco nele. O cara caiu e morreu. Se bem que essa cena aqui pode ter sido cortada, né? Mas assim, foi muito rápido. Como assim? Essa cena aqui tem tanta explicação. Não é possível. Vocês que viram, vocês que assistiram. Como que foi esse final aí? Como que foi a derrota do Savitar? Eu adorei esse vídeo aqui. Entendi, sim, mais coisas sobre o personagem. Algumas coisas que ele falava aqui no outro vídeo já tinha também. Como, por exemplo, ele ter sido rejeitado, né? E uma descoberta aqui nesse vídeo. Que a voz é modificada, tá? É uma máquina que ele usa. Que dá essa voz de vilão. E que, inclusive, dá medo, né? Muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like se vocês gostaram. Deixa mais recomendações e The Flash pra trazer aqui no canal. Vou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho